Best indie game ultimate, best video game songs, best read any manga characters Nossa, a gente vai discutir Haha, a gente vai longe hoje Acho que é o Shinra hein, galera Acho que é o Shinra hein, acho que é o Shinra Musashi Pior que eu queria é foda É o Ak, é o Ak bem mais, mas bem mais, do Flamingo bem mais Não, Flamingo vai muito mais também Nossa senhora, que crime isso aqui É hidrogênio bom versus baby Dio 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 não é bem escrito não Ele é muito forte O Dio pode não ter um desenvolvimento tão agravante Mas o personagem dele é muito mais bem bolado Eu acho que é o Sasuke mano Eu acho que é o Sasuke Cara talvez o Sasuke, mas o Sasuke Light Muito mais Light Muito mais Não, pera ai, eu vou printar, essa aqui eu vou printar, calma ai A casa cara, vai tomar no cu velho Ash elad Ash elad Ash elad Bom dread, mas muito mais Bondred Bondred O bondred O bondred é muito foda Bondred É o Unanimo Bondred, só eu que to no L aqui? O bondred é bom, o L é funcional Não, o L é bom, que isso vai se fuder Bondred é muito melhor O bondred é muito melhor Ah que merda velho Saitama, muito mais. Ixi, é o Kaki. Pelo amor de Deus. Eren. Não, Eren, mas que porra eriga, oito maluco. Não, é a Kemi. A Kemi, infelizmente. Não, 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 peraí. Vocês votaram no espadachim negro lá atrás, não vão votar no outro? Torf deve ser melhor, né? O Akiri é bem bom, mas o Torf é melhor. Torf parece melhor também, eu votaria no Torf. Ô, vamo no Iron Code. Não, não, não. Vamo no Iron Code, cara. Se fosse qualquer outro personagem até ele, o Kiri é muito mais personagem. É o Koro-sensei. Ah, eu não gosto do Isaia, eu não gosto do Isaia. O Isaia é bem cringinho, mas pô, ele é mais... Eu não gosto do Isaia, eu não gosto do Isaia. A escrita do Koro-sensei é ruim mesmo. O Isaia é filosofia de quinta série pra adolescente de 15 anos. E o Koro-sensei é draminha pra garotinha e adolescente chorar. Os dois são ruins, eu acho que o melhor daí é o Koro-sensei, porque o Koro-sensei funciona como comédia. Eu prefiro o Koro-sensei. O personagem mais bem escrito de... Mahito, que foda o Mahito. O Feodor, o Feodor. É o que lua, cara. É o Feodor, o Feodor, pô. O KB, muita coisa. O Yame é cheiro. O Yame é legal, mas puta que pariu. O Gintoki é muito viz melhor do que o Sukuna. O Sukuna é uma merda. O Sukuna é uma merda. Eu gosto do Sukuna, mas o Gintoki é muita coisa. O Gain, o Gain. O Gain, o Gain. O Gain, o Gain. O Gain, o Gain, o Gain. Tu Ice, muita coisa? Não, não, vai tomando o cu. Eu tô opinando o cu daqui. Ele é meio mangá, cara. Eu tô opinando o cu daqui, vai tomando o cu. Tu Ice, muita coisa. E Tati? Eu também acho que o Gain é um dinossauro. Acho que não é por pouco. Nossa, Melodas. Vai se fuder, irmão. Melodas é muito ruim, cara. Putz, muita coisa. Não, não. O Simon, o Simon. O Gain é um dinossauro aqui. Que isso, que isso. Não, pelo amor de Deus, cara. Tá maluco, tá maluco. Olha essa merda aqui. O Freddy é fraco, mas é muita coisa. É bom, o Freddy é bom, pô. Você pode falar que ele é fraco pro nível duraçal, mas na média, no geral, ele é bom, pô. Então, eu achei ele bonzinho, velho. Acho que o Naruto, muita coisa. O Scanoor, o Scanoor, cara. O Scanoor. O Scanoor. O Scanoor. Ninguém fica de eliminar o Naruto pelo Scanoor, mano. Já saiu do Manchete, calma. É, o Manchete, o Scanoor ganhava. A gente tava no best rating, cara. Ah, o Scanoor, velho. É, tem... Tem... É do Psycho Pass? É, eu acho que é do Psycho Pass. Do que eu lembro do Psycho Pass aqui. Garou Cosmico. Garou Cosmico. Garou Cosmico. Cadê os caras do... Do Oni Kamui pra defender? Foda-se, vota no Garou Cosmico, velho. Eu super comprei o seu argumento de foda-se, vota no Garou Cosmico. Mas você não compra o argumento de foda-se, vota no Scanoor. O Isen é muita coisa. Não, mentira. O Shishiro ia ser bravo, não. O Shishiro? Não, o Shishiro é bom, o Shishiro é bom, o Shishiro é bom. Toda escrita de Bleach não é tudo em volta do Isen? É, toda escrita de Bleach é voltada pro Isen. Por isso que ele é o pior. Shoei é muita coisa. Shoei, não. O Egg é muito melhor, cara. Ah, eu sei. Acho que é pouca coisa. O Egg tem muito mais espaço pra ser desenvolvido, cara. Que isso? O Egg é fraco. O Egg é um combiante genérico, cara. Que isso? Não, o Shoei não tem tempo pra isso. O Shoei é um personagem bom, mas ele não tem tempo pra isso. Eu não gosto tanto do Egg também, não. Eu acho que é o Shoei, mas pouca coisa. Eu curto muito do Egg também. O Egg é fraco. O Egg é até um filme grau, ó. Tá louco, tá louco. Simba. Ah, não. O de Kalad deve ser melhor. Olha só. Eu não li Mag até o fim, mas... Simba, simba, simba. Simba deve ser divertido. Sem sacanagem, o Shoei é a única coisa que eu gosto de Mag até agora. O Mag é bem fraco, mas assim, eu e o Rangel. Tanto eu e o Rangel, que nos os dois, a gente mandou... Tá, então tá. Então vai. E o Mob é sacanagem, hein? O Mob vai sair cedão por causa disso. Ele caiu na chava, ele caiu na chava, correto, né? Ainda mais que vi depois. Reggae muita coisa. Reggae muita coisa. Reggae muita coisa. Reggae muita coisa. Reggae. Reggae. Nossa senhora isso aqui, né? E o Naruto foi amassado. E o hunting, hein? Bakugou. Oden. 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 É que vocês tão lembrando mais da parte do que do personagem, cara. A parte do Oden é muito foda. Se você a parte do Oden é a parte do Câmara, a parte do Oden eu acho melhor que a parte do Câmara. Agora, o Câmara em si é melhor, mano. É, é verdade. Porque a parte do Oden é muito boa mesmo. Não, o Câmara é um personagem, um símbolo, ele é a definição da trama, ele é uma filosofia. Tipo, ele é muito melhor que o Oden. Ele é mais mérito pro One Piece, pra história como um todo. Não é mais muito do Oden, né? É, é, é. Ele é a ótica, né? Ele é a perspectiva da... É. O Câmara regi, Gurelagan. Completamente. É o tempo principal dobra. Tá bom, tá bom. Temo principal dobra não, Gurelagan. Bora, bora, bora. Light, muita coisa. É, o mesmo dublador. Mamoru Miano. Eren, muita coisa. Eren, muita coisa. Eren, muita coisa. Por favor, né? Vocês podem falar mal do Xeric, mas, caralho. Gol, muita coisa. Gol, fácil. Gaon, Cosmic. Não, Gaon, Cosmic não, John. Gaon, Cosmic não. Ele possa pôr... Gaon, de Deus do bumbum. Ai, é Gryft, muita coisa. Gryft, Gryft, Gryft. Vai, vai. O Shimon deu troll no chaveamento, mano. Ai, é Guts, muita coisa. Nossa, tadinho. Guts, tadinho. Ocado, muita coisa. Ah, muita coisa, muita coisa mesmo. Saitama. Saitama. Spike, Spike, muita coisa. Saitama. Saitama, Saitama. Eu não li o bagalho inteiro. Eu tô pegando até a última temporada que lançou. A última temporada que lançou, Spike, muita coisa. Eu acho o tema do Saitama mais legal. É o perfil do Saitama. Cara, o Saitama é o personagem mais criativo. Mas o Spike é mais bem feito, por exemplo. Eu voto no Saitama. Não vi. Não viu? Plasma, não viu? Vai ter que ser você. Eu vou votar no Saitama, acabou. Ah, eu vou votar no Saitama. Eu gosto mais do... Ah, não tem problema. Não tem problema do Saitama. Passa que o Saitama é muito bom, mas o... Pô, o Eikawa é muito legal. O Eikawa é melhor que o Frendy, cara. Eu prefiro. O Frendy é muito mais pra obra, pô. A partir do momento que ele vai dar um Elf, a gente vai ter mais foco e mais ambição. Só que ele não corresponde a essa ambição e esse foco. Eu prefiro o Eikawa, tá? Tá dois a dois, pô. Ninguém mais opina aqui? É, eu não vi. Eu não vi isso aqui que é o Frendy, não. Bota o chat pra eu decidir esses Bloodborne. Eu acho que o Eikawa vai ganhar porque o Eikawa é mais popular. Ah, pouca gente leu essa merda. É, provavelmente pegou o cabo por causa do chat. Ah, vamo ver. Vamo numa curiosidade, vai. Foda-se. Isso aqui não é importante. Um minuto e trinta e sete segundos depois... Mal venceu, né, Vazelok? Literalmente, mal venceu. Que louco, muita coisa. Cara, eu pensei que fosse o Gon, véi. Merowen. 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 Infelizmente, Merowen. Infelizmente, Kira. O personagem de Jojo, que eu botaria minha mão no fogo pra defender, vai ter que sair. Eu não sou muita coisa. Sou. Eu não acho o Subaru ruim, não. Só que... Sou mesmo. Então, eu acho que o Sou, ele... Ele é mais simples do que o Subaru. Só que ele, com o simples, consegue executar o tema do Sweet é bem melhor. Ainda mais considerando o Subaru depois da primeira Season, que aí também... Nossa, mas aí... Adeus Sasuke. Adeus pra você. Adeus pra você. Adeus Minto. Ah... Ixi, aí não sei. Shinji é muita coisa. Muita coisa não, John. Muita coisa não. Tira-se muita coisa. Tira-se muita coisa. Tira-se muita coisa. Cara, o Luffy é muito bom. O Luffy é muito icônico. O Luffy é muito emocionante. Mas o Shinji é o melhor personagem inscrito. O que mais, além do Plasma e do John? Eu boto o Luffy. Eu boto o Luffy. Max. Cara, o Luffy é muito bom. Mas o Shinji é muito superior em tudo, mano. Então é o Shinji. Aí a Kaneki é muita coisa. Deve ser, deve ser. A Rumora é legal. A Rumora é legal, mas o Kaneki é bom. A Rumora é legal, mas é... Eu acredito com facilidade se alguém me falar que o Kaneki é melhor. Não no anime. No anime é um lixo, mas no... Não, ele é uma gara. Eu tô contra uma gara. Camina. Camina, pelo amor. Tira-se ta-se daí. Muita coisa. É o Saitama. É o Guts. Eu vou no Guts. Eu vou no Guts. Eu vou no Guts. Acho que ao longo prazo o Guts deve ser o melhor. Guts, Guts. Porque ele tem toda a sua... Tem toda a redenção dele. Caralho, patro. Até o Mojoli, o Rage é melhor. O Rage faz muito com pouco. O Rage faz muito com pouco mesmo, é verdade. O Guts faz muito com muito. Eu prefiro o Rage. A maioria foi no Rage? Nossa, que triste, mano. Ai. Ai, eu não vi. Eu li pouco do Vagabund. Eu não vou não votar no Akabo. Eu não vou não votar no Akabo, foda-se. O Moustache é melhor, mas o... Até porque ele tem como... Não. Só tu vai votar no Moustache, porra. Cara, só eu e você somos os dois, cara. De porra, caralho. Qualquer um dos dois que passam, eu vou ficar triste. Os dois... O Akabo é bom, mas é até diferente, tá ligado? Eu falo com você. Eu sou o Flamengo, eu sou o Flamengo. Eu sou o Flamengo, eu sou o Flamengo. Aqui já não... Canute, Canute, Canute. É, já não... Pode ser o Canute. O Max é Guedes que for essa. Porra... Carequi, muita coisa. Que? Carequi, muita coisa. Que maluco, mano? Caralho, louco, louco, chapado! Chapado, chapado, chapado... Ah, Bota no Bombão, Bombão é ruim não. Bombão é boa, cara. Então bora. Light, muita coisa. Light, acho que é, né? Light é bom. Cara, depende, na real. O Thorfinn, tipo... O Thorfinn eu não vi o Ark da Fazenda, tá ligado? É, eu não posso falar. Eu não vi o Ark da Fazenda, é real. O torfio deve ser o melhor, mas o light ele engana, né mano? Cara, eu não ligo num caguei, num li, então foda-se. O light é o melhor desse torfio ali. Ah tá, então... Com a brecha, né, com essa margem de erro aqui, porque a gente não viu direito, como no light, mas... Tinge muita coisa. Porra, mano, eu curto muito. Nossa, muita coisa o Tinge. Mas eu curto muito o Killua. Ah, é um tirão que doa. Gol. Tiro que doa, hein? Gol. Gol. Só porque um tem um cabelão, né? Tinge muita coisa. Eu vou o Pum-Pum. Pum-Pum. É, o Pum-Pum. É, o Pum-Pum. Ureigen. Por mim pode ser Ureigen. O Ureigen tem tão longe o Mob dependido da primeira, né? Não, mas o Ureigen é melhor que o Mob, porra. Eu também acho que o Ureigen é melhor que o Mob. É, o Ureigen... Vamo pausar, vamo pausar aqui, vamo pausar aqui, galera. Cara, o Hunter x Hunter é o meu... é o meu nível favorito e eu voto no Yorgen. O Meroen é o melhor vilão nem de Hunter x Hunter. Que? O Krono melhor? O Krono é bem melhor. O Krono é bem melhor. O Krono é bem melhor que o Meroen. O Krono é muito melhor que o Meroen. O Krono é bem melhor que o Meroen. Maluco, chapado. É que você tá de novo pegando as cenas, cara. Obviamente, as cenas do Meroen vão ser mais impactantes, porra, tem a cena do Netério, tem a cena do... Tem a cena do... Tem a cena do... Tem a cena do... Tem a cena do Comung, mas em escrita o Krono, ele... Mano, o Krono faz uma parada que eu nunca vi na minha vida. Que construiu inteiro um personagem importante e relevante, completamente sob nuances e debaixo da narrativa. Não entendi. Caralho, você... Então, beleza. Não, então é. Se você disse que ele é melhor, eu não entendi. Porque pra mim, o Meroen tá, tipo, anos de luz à frente. Reassiste, por isso eu tô mandando assistir. Ah, pode reassiste. Mas, enfim. Johan ganhou até no chat do... No voto do chat, então... Não ganhei mesmo. Aixelade. Aixelade. O do Flamingo é muito foda. Ah, cara. Eu acho que eu gosto mais do domingo, mano. Eu gosto mais do Flamingo, mas é best rating, cara. Então, mas o Askelet já tá pronto, não é? É aquilo que a gente viu, não é? Na primeira season. Não tem mais. Mas tem? É só aquilo. É só aquilo, né? Tá, então vota no Mingo, vota no Mingo. É muito bom. O Askelet foi o motivo de eu ter gostado de Villain Saga, mas o Flamingo... O Flamingo já ganhou, né? É isso? Tá bom. O Flamingo passou. Adeus, Askelete. Light, muita coisa. Light. Muita coisa. O LoL, ele é muito bem escrito, mas ele é um pedaço bem escrito, que é minúsculo, perto, perante o One Piece inteiro. O Light... E One Piece não é um pedaço? Caralho! Joe, Joe, Joe. Joe! I remember. Joe. Desculpa, Joe. Eu vou no Joe. É Joe mesmo. Não, desculpa não. É Joe mesmo, porra. Tinge muita coisa. Tinge. Muita coisa, isso é muita coisa. Esse aqui também acho que é pra muita coisa, né? Johan. Johan, muita coisa. Johan. Eu amo muito o Dolphin e o Johan, cara. É isso, né? Os dois são loiros. Johan é meta. Ele é melhor. Ai, ai, ai. Calma, calma. Quem desculpa ele? Quem desculpa ele? Eu acho que é o Pum Pum. Eu vou no Pum. Eu não terminei o mob, mas ele é no Pum Pum. Aí vai doar até o Pum Pum Pum. Não, Otis. Eu vou botar o Pum 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 Pum. Agora eu acho que eu... Johan. Johan. Johan, né? Até o chat tá botando Johan ali, ó. Então bode Johan. Adeus com o Pum Pum. AQUI eu vou ficar no Johan. Aí fudeu. Aqui é Shinji. Aqui é Shinji. Aqui é Shinji. Aqui é Johan. Aqui é Johan no coração. Eu não posso botar, eu não vi Johan. Aqui é Johan, aqui é Johan. Shinji é só muito melhor, mano. Tá, Johan no Shinji, eu e o Max no Johan, o que mais? Eu vou no Johan. Não posso não. Caralho, então é um crime. É um crime, é um crime. Cara, só o monólogo final do Shinji. Pelo amor de Deus. Ele é monólogo da filha, mano. Shinji é o melhor personagem anime, cara. De longe, de longe, de longe, mas de longe não. Não, não, não. Não é nem se fosse de longe. Eu tô no meio termo. Talvez seja, mas de longe. Nossa, olha, olha o voto. O Shin ganhou por... Não, empatou e... Cara, empatou. Empatou legit, caraca, cara. Nossa, empatou. Não, o Joe ganhou na nossa votação aqui. Eu botei no chat pra descobrir na curiosidade, mas caralho. O Joe ganhou o crime. Não é crime não, mano, já tá lá. É, Joe, é. É, não, pelo amor de Deus. Tem água, a final já passou. É, se derrubou o Shin, é, já foi a final, né? Aquela foi a final. Aquela ali foi a final. Pronto, agora, pra balancear, vamos colocar nas mais gostosas. Pode ser, mano. A de cara é essa? Eu era uma criança. Vixe, ele tá me ofendendo. É a Bridget, né? É a Bridget, né? É a Bridget. A Bridget, realmente. É a Mavis, Mavis, pô. Não, não, não. É a Mavis. É muito Mavis, é muito Mavis. Que isso, é muito Mavis. Não, não, é muito Mavis. É muito Mavis. Nossa, cara. É a Kim Possible, é a Kim Possible. Essa aí não é a Kim Possible, cara. Essa é a Mavis. É a Mavis. É a Mavis. É a Mavis. É a Gwen. É a Gwen. A Gwen vai ganhar. A Gwen vai ganhar. A Gwen vai ganhar. A Gwen não é a melhor que a Mavis, vem fudendo. É muito melhor, mas muito melhor. É a Gwen. É a Gwen. É a Gwen. É a Gwen pra caralho. É a Gwen pra caralho. É a Gwen pra caralho. Ah, pelo amor de Deus. É a mãe do Dexter. Não, é a mãe do Dexter. É a mãe do Dexter. É a mãe do Dexter. Pode crer. É a mãe do Dexter. É a irmã, pô. Irmã? Irmã? Que isso? Eu não sou incestuoso. Mas a Draculaura é muito feita. É feia pra caralho mesmo. Mas a gente não é incestuoso aqui, né? Então... É a irmã? Que isso? A Pernélope, pô. A Pernélope, pô. É a Pernélope. Pra caralho. Nossa, não, não, não. A senhora, a senhora incrível. Não, não. Não, não. Vai tomar um cu. É mulher elástica. Mulher elástica. Mulher elástica. É a Marceline. É a Marceline. É a Marceline. É a Marceline. A Marceline vai matar. Pô, a Jayne. Olha o tamanho do plot dela, hein. Pô, mas a Jayne é um wife, cara. A Tylee, ela é aquelas contorsionistas. Tá bom. Tá bom. A Christiane, cara. Não, cedara, cedara, cedara é mais... Velma. Velma, velma. Fácil, velma é fácil. Noooooooos! Não, não é essa Raven. Não, não é essa Raven, mas... Mas a Jasmine é muito charmosa também, pô. Não, se for Raven normal, é a Raven. É, se for Raven normal, é a Raven. Aí aparece a Raven normal. Aí... A mãe, a mãe que me deu trabalho. Pô, tu não lembra? Tu lembra daquele meme não do amigo do Jimmy querendo pegar ela, não? É muito fácil hoje em dia. Belly, Belly, Belly. Tá no nome aí, porra. É a Bela, tá no nome. Que isso? A Megra. Nossa, a Megra é muito foda. Não, a Catuama, velho. A filha da puta domina o Hercules, cara, ela é muito brava. A Catuama domina o Bat, pô, mano. A Megra brinca, não, mas ela brinca na cara do demônio, velho. Não, não, a Megra é melhor, a Megra é melhor. Fácil, fácil. A Serena, a Serena. A Serena muito fácil. A Serena muito fácil. Nicole, Nicole. Nicole, Nicole fácil. Nicole sem pensar. Nicole sem pensar. Nossa, a Lola Bunny insta. Insta, não, não, não. Quem não votar na Lola, pode embora. Lola Bunny instantâneo. A Shell passa, Shell passa. A Cora. Porra, porra. Porra, tem um eleito inteiro de High School of the Dead lá. É esse, é esse, louco. A Escoffa, né? A Is é esquizofofa, a Is é esquizofofa. Bolar, 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 bolar. Não, mas a Bolar é o... Mas ela é um homem. Não, homem é o Pin, Pin é homem. Gwenn. Gwenn? Pô, mas é Musa. Tá no nome, gente. Os que tão no nome tão ganhando, tá no nome Musa. Não, Gwenn, Gwenn, Gwenn. Porra de Gwenn, velho. Aqui tem um estilo mó da hora aqui, devem, é estiloso. É a maior cara de cavalo, na real, acho que é Wonderwall. Ela é meio cara de cavalo mesmo. Ela tem um pouco de cara de cavalo mesmo. Ela tem um pouco de cara de cavalo mesmo, mas é ela mesmo. É muito estiloso, cara. A King é posse, é o World Boy. É muito posse. A King é posse, é o World Boy. Maid. A Judy é legal, mano. Não, mas a Maid é bordo linda. A Maid tem cara de bordo linda. Não, literalmente ela não é nem cara, ela é mesmo. A Marge, pô, a Marge, a Marge. A Marge Simpson ou o Will Smith, galera. Will Smith, o Will Smith pra caralho. Aí. Ah, não é Will Smith não, então é a Marge. É a Marge, porra. Femera Joy. Femera Joy, que isso. Femera Joy. Femera Joy. Elsa. Elsa, Elsa. Elsa é bem gostosa. Você quer brincar na pica. Que isso? A Juva, a Juva. A Juva, a Juva. A Juva, a Juva. Senhorita Belo? Ô, Senhorita Belo. Senhorita Belo. Por favor, né? Pô, mas a Mystic ela pode ser quem você quiser, verdade. Não, isso não conta, não. Isso não conta, não. Mas não é ela, hein. Não é ela. É a Senhorita Belo. Daphne, Daphne. Daphne, Daphne, Daphne. Tem todas as bonecas do High School of the Dead. Pô, High School of the Dead. Vamo boicotar o High School of the Dead. Rapunzel. Rapunzel, porra. Rapunzel, porra. Rapunzel, porra. Rapunzel, porra. Capunzel, porra. Sende, Sende. Não, Sende, Sende. Fácil, Sende, fácil, fácil. É, aí não. Aí você passou os limites. Ah, sende, velho. Ah, eu passou os limites. É, eu passou os limites. Vocês estão de sacanagem, porra. Que ninguém ia estar no Texas. Bro, aí tu quebrou o roleplay. O Margaro é lugar pra... Ele gerou esquilo, ele gerou esquilo. Se fosse saudades da minha casa. Sende pra caralha, sende pra caralha. Sende pra caralha. Churrasco e torta de doses. Demais. Bro, vocês estão quebrando o roleplay, bro. Não, esse cara é um esquilo. Se fosse aquela baiacuba da autoescola. Ih, rapaz. Agora é a cena. Agora é a cena. Eu gostava, eu gostava mais a cena. Ah, Alex, eu gosto mais da Alex. Eu gosto mais da Alex. Nossa, Jessica Rabbit é listaista. Não, não, peraí. A Mary Jane, caralha. Não, não, Jessica Rabbit, cara. A boneca é feita pra isso. A Jessica não tem nariz, cara. Tá agonia isso. Foda-se, cara. É a Jessica Rabbit. Tá ali. Não, tá ali. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali, cara. Tá ali, tem muito gosto. Viu, mano. Viu, mano. Que vilma, mano. É a velha. Viu uma bela arrecatada do ar, mano. Ah, deve dar pedra, cara. Deve feder pra caralho, viu. E daí, porra? É dentro. Chego. Chego, óbvio. Pô, se eu chego, eu não ganhei a zoeira. Zoeira? A Megra é muito foda, cara. A Megra é esquizofofa, cara. Tá, a Megra cativou o diabo, cara. E aí, porra? O diabo é fácil, irmão. Tem quatro já na Megra. Vai na Megra. Vica logo, vica logo. Não sabe ir nada de mulher, mano. Lola. Lola, Lola. Aí não tem nem o que fazer, né. Dentro, dentro. É meio recuso a botar nisso. Elastic Girl. Elastic Girl. Serena, Serena, Serena. Serena, Serena. Gente, senhora, senhora incrível, gente. Calma aí. Não, Elastic Girl muito fácil. Elastic Girl muito fácil. Elastic Girl muito fácil. Elastic Girl muito fácil. Elastic Girl. Cara, é eu, o Max e o John, quanto a você, Emerald. Quem mais? E o 64. Eu vou na Serena. Tem três no mês, Rangel. É Elastic Girl. Aê, porra. Vascelina, Vascelina, Vascelina. Quem que é essa Gwen? É a Gwen, é a drama total. Ah, é a drama total. Não, não. É drama total então, pra caralho. Não, é drama total. Não, drama total pra caralho. Serena e pra caralho. Não, drama total demais. Que isso? Eu acho que é o Marcelino, eu acho que é o Marcelino. Ah, na moral, vocês vão tirar a Gwen, que era a que tá pra não ser a final. Vai tomar no cu, cara. 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 Foda-se a Serena, Gwen é muito bom. É, vai ser antes. Mavis. Ah, Mavis. Mavis, Mavis, Mavis. Jessica, Jessica. Ah, mano, eu não dei nariz, cara. É pra não cheirar pra vocês em tomar banho oito dias. Aí é inapossível também. É inapossível. Doutora Possible, pô. Doutora Possible. Daphne? Aí é Daphne. Ah, aí é Daphne. É Daphne. Eu gosto da Estelar, mas é Daphne. É Daphne. É Daphne. Tá começando a ter disputa, hein. Tá começando a ter disputa. A Estelar é o tipo, ela é burra. Velma, velma. Aí é Velma. Aí deu panicole. Não deu panicole. Não deu panicole mais. Não deu panicole mais. Acabou, né? Mulan. Aí é Belo. É assim, é assim. Eu adoro Mulan. Top personagens pra mim. Só que é Hotest. De Hotest, é assim. Eu vou de Mulan, mano. Cara, Belo só tem corpo. Literalmente. É verdade. Tem um ponto aí. Puta merda. Não, peraí. Fudeu. Fudeu, galera. Fudeu, fudeu. Puta-se, cara. Vampirinha fofa de franjinha gótica. Ai, que cringe, velho. Pesquisa aí. Pedro do Flamengo. Seria a Mavis na vida real, pô. Eu tô mais dividido nessa do que nas do Best Character lá. É aprovado. Foi aprovado. Ravena, Jon, Mavis, Plasma Viral. O que mais? Eu sou Ravena, mano. Ravena. Ravena, Ravena, Ravena. Isso, porra. Isso, caralho. Ravena. Ravena. Ah, mano. Ravena. 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 A Kim é o tipo de mulher que entra na sua vida e te deixa pobre e fudido. Que? Eu tô falando legal, então. Ah, vocês vão me fazer tirando. É aqui pra caralho. É aqui pra caralho. Vacilo, mano. Marceline. 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 Caralho, Marceline. Embora o foda é o de nariz é muito bom, velho. Nem a gente. Alex, Alex. É uma coelha, seu esquisito. Foda-se, caralho. Valeu. Vocês tiraram. Agora eu tô com o plasma. Vocês estão matando essa votação. O que vocês estão fazendo, cara? Acho que tá na moto. Acho que tá na moto, mano. Foda-se, é a Joy. A Joy cuida dos Pokémon. É a Joy, porra. A Joy é de um hospital, cara. A Joy é melhor, ela é feliz. Feliz, verdade. Cara, se é Chigo não ganhar, se é Chigo não ganhar. É foeira, é foeira, é foeira. É foeira, é foeira. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Vocês tem noção? Vocês tem noção que a Tainy não vai passar porque ela tem um decote da imagem. É exatamente. Cara, não é só porque ela tem um decote da imagem. Ela é muito gostosa mesmo. Foda-se, cara. Eu juro por Deus que eu não consegui ver o rosto dela até agora. Aqui é a Velma, aqui é a Velma. Aqui é a Velma, aqui é a Velma. É a Velma. É a Velma. É a Velma. Não, aqui é muito melhor. Aqui é muito melhor. É a Macerine. Aqui é a Macerine pra caralho. É a Raquinha me deixa pobre, cara. Não quero, não. Ela cheirou, mano. Ela cheirou, ela cheirou. Ela cheirou, ela cheirou. Ela ganhou da Serena é o top 1 da sacanagem. A Ravena. É a Ravena. É a Ravena. É a Ravena, é a Ravena. A Joy, a Joy. É a Bela. É a Bela, é a Bela. É a Bela, é a Bela. Você não dá pra saber se a Bela é feliz ou não. Chigo. Se a Chigo não ganha a sacanagem. Chigo, Chigo. Vai tomar o cu, Marcelino. Não, 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 não. É Chigo, é Chigo. Olha, olha que coisa mais linda, cara. Comanda no geral ali, velho. Olha que mina linda, princesa linda. Que que é isso, cara? A Chigo é bem melhor. A Chigo é bem melhor. Olha como ela é border linda. Acho que eu vou de Chigo, então. Foi, não, foi eu, Rangel, 64 e Emerald, Alexandre. 64? Não, pera aí, 64. Tu foi na Marceline? Eu fui na Marceline. Ah, que porra. Tá ali. Não, a Zelma, Zelma. Zelma? Zelma? Eu e o Selma e quem mais? Só vocês verem. Só vocês, é a Thailine. Cara, vai se fuder, cara. Vocês vão botar ela só pelo decote. Last girl. Last girl. Last girl. Last girl. Last girl. Foda-se. É literalmente o Bobizou S. Pra mim é S. Boa! Eu sou homem de nada. Ravera, Ravera, Ravera é muito fácil. Ravera é muito fácil. Ravera é muito fácil. Ravera é muito fácil. Cara, não tem nada que a Ravena ganha da Marceline. Nossa, isso é muito foda-se. Tem, acho que tudo. Acho que não tem nada que a Ravena perde. Não, não, não. A King ganhava em tudo. A Shido ganhava em tudo. A Ravena ganha em tudo. Bro, a mina é reta. Não, é verdade. Olha só. A mina passa fome, bro. Eu vou colocar aqui, ó. Infelizmente, não tem um bom argumento. De Hotest, a Marceline não tem nada. Ela vai filmar pra Vareta. É a Vareta. A Vareta. Não, não, não. Essa porra tinha Ravena. É, não é essa Ravena. Não, não é essa Ravena. Não, não é essa Ravena. Se fosse a Marceline, seria mais fácil que eu voltaria em Elastic Girl. Mas aí ficou difícil. Não, aí Elastic Girl, bro. Aí eu acho que vai... Elastic Girl, Elastic Girl. Elastic Girl, Elastic Girl. Eu volto na Elastic Girl porque eu acho que eu me viro a Serena. Elastic Girl ter ganhado isso é muito deprimente. Não, tô completamente correto, completamente correto. Não, vai tomando. Vocês conseguiram fazer uma votação com 164 personagens e botar mamãe em top 1 em Hotest. Bem melhor, bem melhor. Vocês são todos MILFs esquisitos e gostam de mulher de 40 anos, parabéns. E vocês gostam de menininha, parabéns. É, é melhor ser... A Babys é MILF também. É, tecnicamente a Babys é MILF, né? Eu tenho a tensão gigantesca mulher de 40 anos. Panela velha que faz comida boa. O pior, o pior, o Plácio, é que você falando isso pra suar ele não parece ruim, tá ligado? É, sim, mulher de 40 anos. Não tem nenhum problema em gostar de mulher de 40 anos, cara. Não é nem um pouco ruim, não tá ligado. 40 anos nem é tão velho, 40 anos, cara. 40 anos nem é tão velho, cara. Acabou.